e os dois investidores no vídeo passado mostrei com vocês como ficar aqui elegível para um possível a drop da interface da angler tá bom mostrei para vocês como que fazemos ali a transferência da corretora para a nossa carteira da metamask para minha carteira da metamask depois disso a parte da conexão e até mesmo está fazendo steak para tá ganhando o ETH no caso aqui então agora que acontece tem como nós dobrarmos aqui a quantidade de pontos nós ganhamos aqui tem aqui esse APR falei para vocês não me interessa eu coloquei essa quantidade aqui tá bom o que que os caras falam na gringa é para colocar pelo menos 100 dólares o mínimo ali de 100 dólares então coloquei aqui 120 subiu aqui um pouquinho agora o etéreo eu tô ganhei essa quantidade de pontos aqui em 24 horas é aproximadamente tá bom em 24 horas que essa quantidade de pontos aqui do é ter fai e ter fai e da angler conseguir um ponto a questão de tem que de que eu falei no vídeo no vídeo passado se precisar vir aqui realmente precisa pelo menos traduzindo aqui a página é o que eles falam aqui que é para dar um clique aqui no botão diário para poder não ganhar aqui ponto fidelidade enfim então todo dia teria que vir aqui e clicar aqui deixa eu voltar aqui para o inglês novo para poder continuar aqui então o que acontece aqui embaixo olha só ele tá falando que tem como ganhar uma quantidade duas vezes maior aqui de pontos tá bom se eu colocar no protocolo aqui da pêndole esse caso aqui da pêndole duas vezes nesses outros aqui também a maverick da curve aqui também tá dando doido tá dobrando aqui a quantidade de pontos e tem os outros aqui que eles vão liberar ainda então nesse caso aqui eu vou fazer aqui da pêndole então eu vou deixar esse link aqui ó aí ter fai aqui abaixo da descrição para você toma cuidado com qualquer outro link que você for clicar no Google principalmente agora tá dando para fazer anúncio patrocinado então você pode acabar clicando em algum link que não seja esse daí ter fai então vou clicar aqui ó da pêndole para poder me levar aqui para a página conectar aqui já minha carteira então agora é o seguinte só poder gerar aqui plausibilidade primeiro vê aqui a taxa de gás da rede eterno tá bom vou deixar esse site aqui abaixo também para você toma cuidado para não fazer nesses dias aqui nesses horários que toca esse horário aqui tudo cinza e cinza forte aqui porque senão você acaba pagando taxa muito cara muito alto aqui então voltando lá segundo também aqui aí ter fai tá com um bilhão de valor aqui investido tá bom Total velho e Locked e na pêndole também um pouquinho mais ali na pêndole então por isso que acreditando aqui já havia feito já uma breve análise aqui com vocês daí ter fai ter recebido aqui mais cinco milhões aí de dólares em investimento então vou colocar lá tá bom esse aqui é o site que utiliza que eu vou tentar caçando aí para poder tá ajudando a caçar possíveis aí drops então vou clicar aqui já cliquei aqui na pêndole aqui é o seguinte tem o Zap para poder depositar e usar para poder retirar aqui nós estamos pagando a taxa na rede eterno só tem como fazer isso aqui com a rede eterno nem tá marcado aqui se eu tiver outra coloca nela aqui porque senão não vai aparecer o ETH tá bom então vou rolar aqui para baixo você pode colocar a quantidade se quiser no meu caso que eu vou colocar máximo não precisa clicar nisso aqui tá bom deixe desse jeito aqui mesmo ele tá falando que eu vou receber esse token aqui LP e ETH beleza não me importo com isso aqui vai ter que as aprovações que quase interessante que fazer é o seguinte aqui tá para aprovar o ETH último eu não vou concluir isso aqui para poder te mostrar que tem essa opção aqui ó essa setinha aprovação infinita porque aprovação infinita vamos lá provar ETH tá aparecendo aqui para mim isso aqui ó trazer para cá o olha te guarde tá bom tá me dizendo aqui vou pagar uma taxa de gás para poder fazer essa transação que só podia aprovar de três dólares então vou rejeitar aqui e agora vou clicar aqui ó vou colocar aqui aprovação infinita porque aprovação infinita porque se você colocar no momento que a taxa do ETH seja muito cara você eu por exemplo eu não vou fazer tá bom então vou clicar aqui ó aprovação infinita continua os mesmos três dólares então por isso que eu preferir colocar dessa forma aqui assim seu desistir Beleza não tem problema eu vou clicar aqui em continuar para poder aparecer aqui na meta mágica para mim aparecendo aqui na meta aparecendo por vocês aparecendo aqui eu venho aqui clico em máximo que eu libero que seja utilizado todos os tokens e só para isso aqui eu já paguei aquela taxa lá de três dólares clicar aqui então é seguinte ó agora tá dois dólares Beleza aprovar é só esperar aqui agora vai demorar um que um dos minutinhos eu já continuo já que aula com vocês pronto foi aprovado aqui agora tá aparecendo apenas usar em tá bom se eu desistir aqui e quiser fazer em outro momento eu já não vou precisar mais pelo menos na lógica eu não vou mais precisar pagar e fazer aqui aquela aprovação então vou clicar aqui em zap in clicar aqui tá aparecendo aqui para mim Wallet guarde mas olha só uma coisa que os outros influenciadores não estão mostrando é isso aqui é essa porrada aqui nessa taxa tendo que pagar Olha só 46 dólares taxa de gás eu não vou pagar isso tá bom mas eu não vou fazer isso daqui pelo menos não agora se isso aqui baixar e baixar muito aí eu faço então de várias vezes quando eu vou pegar eu vou ficar entrando aqui para poder ver se está valendo a pena fazer ou não tá bom deixa eu ver que esse aqui não se quer só comandar só mensagem para eles basicamente esse Wallet guarde aqui já fiz um vídeo falando sobre ele vou deixar o carro de passar aqui na descrição para você ele mostra uma de forma mais simples aqui para gente e também mostra a gente se é uma transação segura está fazendo então beleza no caso aqui eu não vou aprovar isso aqui tô achando tá absurda que o preço 46 dólares tudo bem que pode ser pode ser não é uma certeza que o ar drop ele venha a passar isso aqui sei lá multiplicar em quatro multiplicar em cinco vezes esse valor aqui aí iria ter teria acabado valendo a pena pegar e pagar essa taxa que mais só que nós não temos certeza uma especulação nem eles confirmaram que vai ter um ar drop aqui dessa daí ter fai e da inglês nós acreditamos que vai ter por causa de análise fundamentalista de ter visto ali quanto valor que foi investido nesses projetos tá bom vou te mostrar aqui rapidinho olha só na e ter fai foi isso aqui cinco milhões e na outra na angler olha só a inglês tá aqui na inglês foram 64 milhões então com base nisso aqui nós conseguimos identificar aqui vai pode haver um possível aí a droga mas só que eu não vou pegar e não vou concluir que essa transação nesse momento show de bola mas apenas para te mostrar aqui que seria dessa forma aqui zapim para poder depositar ali os pontos da ETH e zap alto do lado poder retirar o valor que você depositou bom enquanto isso vou deixar apenas aqui somando aqui esses pontos da e ter fai e da inglês sem depois lá poder dobrar pelo menos não aqui na pena o show de bola se você também quiser ver em colocar nas outras lugares dos lugares tem que ser exatamente nesses pares aqui tá bom então você clica aqui cadê clica aqui para ele já te redirecionar tá certinho para o que ele quer que você faça você poder dar dobrando os seus pontos aqui e nessa plataforma show de bola então esse era o vídeo de hoje para que você tem entendido e gostar aqui do vídeo se gostou deixa o like inscreve no canal e se não for inscrito ou inscrito para ajudar aqui no crescimento também do nosso trabalho beleza eu não sei sua vida valeu tamo junto